Vou hipnotizar ela agora Seguinte, pai Vamos analisar um shape Primeiro vamos analisar o pé dela, pai Eu não aguento mais, pô Eu não aguento mais, pô Analisar shape Analisar pé Agora eu sou podólico Podólico É podólico É podólico não, que pedido esse pé aí Manicúrio Manicúrio Vamos ali, vamos ali, Júlio, de fora Pra nós analisar esses pé dela aí, pai Minha, ela já tá tomando café Vamos dar uma brincadeira, cara Olha, ele vai fazer, vai fazer Aqui no fuzil, né Senta, Lígia É melhor sentar, não Tô quase caindo aqui Caindo do que, homem? Nada, não Você achou ela bonita? Oxe, como é que não acha um ser humano desse? Hoje, mas eu não sou bonita Parece que ela foi feita lá, suas mãos Já parece, mas não sou não, ela sou feia Muito feia Como você fez o que? Não sei ficar mulata, só eu Não, ainda não Olha, fica sem jeito É, é, é É, é, é Vem cá, Bici, como é que você acha desse pé aqui? Ela é toda miudinha Ela é toda miudinha, compagno E sem flapa Deixa eu chamar a Yala, viu? Vou chamar a Yala A barra é do carente Não tem um tênis pézinho? Não, pô Você que tá lá com um tênis pé, quiser fechar o projetinho Quer fechar o projetinho Cheira de novo, acho que tá errado, hein Ó Não tem nada Bruny, cadê Bruny? Bruny, vem cá! Dá um cheiro agora Quem, pai? Eu sou filho que você arrumou isso Quem? O personagem desbloqueado, pai O personagem de quem? Desbloqueado Como assim? Nunca jogou pro Mortal Kombat não Que você tem que passar a fase Sim, desbloqueou É Desbloqueou aí, mas... Eita, pai, a Raíssa, vai ser o próximo vídeo analisando o Chico dela Ela é grande, viu? Ela parece que ela tá... Também essa mulher, viu? Só lá abaixo que ela tá ouvindo, cara Eita, meu bem, eu tava falando de coisa aí Tô Olha como essa mulher de... É, eu sou pequenininha Ela já... Não, eu tô falando de coisa Você é grande no karate É, isso sim No karate Ela é fofa, pai Fica demais É meio demais o olhar dela, pô Fica lá, sabe? Fica imaginando o cabelo Ai, não chupisco ela dando pra cima Fala isso pra ela não Ela não pode ouvir isso não É, desculpa, tá certo? Chupisco é... É o que? É sorvete, né? É sorvete É, entendi É sorvete, né? Não bebe Decente Treina De família Só hoje, né? Que eu bebi Bebeu o que? Ah, cremosinho me deu uma cerveja Ah, rapaz, você deu cerveja pra menina, viado Tá me incentivando, né? Segura aqui Deu cerveja pra menina, pai Cuidando dela, pô Você quer trocar a morro aqui? Você quer trocar a morro aqui, pai? Tá na minha emoção aqui, pai Mas ela é fofinha Chega aqui, senhorita Vamos analisar o pé dela agora, pai Não, meu pé é encarvido de trabalhar, gente É o que? Meu pé tá encarvido É não, pô Fenta ali Não deixa o pé gravar o pé, não Quer não? Não Deixa que eu analiso o pé dele, é melhor Meu pé também, deixa eu trabalhar Não, vai, sente aí Fala, explica pra nós O que que você precisa na sua vida? O que que tá faltando? O que eu mais preciso, eu já tenho É saúde, graças a Deus e os amigos ao redor Isso é tudo que eu tenho Eu só tenho a agradecer a Jesus por esse momento Amém Entendeu? Que Deus derra muitos bens sobre vocês É tudo que eu desejo Não precisa de mais nada na sua vida Qual é o seu nome? É Noelia Noelia Agora eu vou trabalhar pra agitar meu celular Que caiu no chão Porque eu botei Queimou a tela Queimou a tela? Queimou a tela? Quanto bora e caiu de trabalho pra agitar? Bota o outro pra pagar o bota ou não? Nada, tem um nome Você trabalha no celular Que quiser fazer um projetinho Coisa O novo Eu tava barrendo a casa Aí meu celular caiu no chão E queimou a tela no K10 Quebrou a tela? Pra ajeitar 200 reais Pra ajeitar é quanto? 200 Então vai ajeitar agora Dá pra ir lá agora? Tá lá no seu projeto E aí, pode ajeitar que 200 reais eu te dou Ah? Vou te dar 200 reais Oh, não acredito Não, meu filho Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não É ótimo, minha filha Não 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 Então tá arrumado já Eu odeio nós Amado Obrigado Arrumar o celular ou não vai? Se Deus quiser Amém Não 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 Fechado Fechado Olha que legal tá para descobrir cara que gosta mais de rabo de saída que o Bruninho e o cremosinho e o menino pode dar mãos três é muito feliz hoje hoje o cremosinho foi na live do Júnior Viana muito feliz aí de chegar onde ele chegou nessa repercussão toda e aqui é a pousada né Falas a gente tem moral aí graças a Deus a gente tem um quarto aqui também é para mansão, quarto de edição e tudo mais E aí E aí E aí Obrigado.